Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Soely Caldas e vamos falar sobre liberdade e livre-arbítrio. Soely, independência significa liberdade, porque às vezes nós temos subjugados a alguém, então estamos cerceados de nossa liberdade. Agora, quando a gente é independente pode fazer o que quiser, como por exemplo, quando nós no programa passado falamos sobre editar um livro, você que é escritora, você pode financiar a sua edição. Você é independente e você tem liberdade. Então, o que significa essa independência? Pois é. Então eu tenho liberdade ainda de cumprimentar aqueles que nos estão assistindo, que é com muita alegria que eu estou aqui com você, viu, nesse programa maravilhoso. Muito bem. Então, independência não quer dizer liberdade, mas também a pessoa cerceada não quer dizer liberdade. Aonde fica a tal da liberdade? Pois é, por isso que a liberdade tem um conceito hoje diferente. Completamente diferente. Se os erros passados não eram feitos por nós, porque não tínhamos independência, e hoje, por exemplo, o jovem e a criança têm, de quem é essa responsabilidade? Por exemplo, eventos dessa importância são inspirados pela espiritualidade superior? Você tem independência. Os espíritos podem fazer alguma coisa sobre os seus erros? É muito interessante essa pergunta. E o tema também. Porque a independência significa alguma coisa que não tenha nada a ver com a liberdade. A independência, quando ela é, por exemplo, os pais concedem independência a filhos que ainda não têm condições de personalidade, de domínio, de equilíbrio, de entendimento do mundo, mas já são independentes, muitas vezes podem descambar pela liberdade que têm de fazer isso para um caminho negativo. Aí a gente vê que muitas vezes, quando os pais cerceiam um pouco, no sentido de educar, quando a liberdade dos filhos não é plena, aberta, porque ainda não está no ponto certo, esse cerceamento é positivo, para que ele possa depois ser independente, livre, no sentido... Porque o livre também, nós estamos submetidos às leis do país, às leis divinas, a tudo. No livro, por exemplo, na política, na religião, a liberdade. Porque a católica, que quase todos nós viemos dela, ela cerceava essa liberdade, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer... O espiritismo, não, nós temos... nós reconhecemos livre-arbítrio, nós podemos fazer o que queremos. Sim, não tem nada proibido. Nada. Nada proibido. A pessoa pode fazer tudo o que ela quiser fazer, mas ela é responsável. Ela é responsável porque ela faz. Agora... A cada um segundo as suas obras, diz Jesus, né? E que relação há entre evolução e liberdade? Porque para fazer o que se quer, qual é a evolução que se tem? Pois é. Aí a gente tem que caminhar para um exemplo como Emmanuel. Emmanuel é um espírito crístico, digamos assim. Segundo o Haroldo Dutra Dias tem dito muito, ele faz parte, Emmanuel, daquele grupo, aliás, no livro Caminho da Luz, né? Num grupo de espíritos que cuidam, não apenas do nosso planeta, mas que fazem parte de uma condição universal. Sendo Deus o criador e eles co-criadores, como também Andra Luiz menciona, né? Então, nesse caso, esses espíritos nem assim têm a liberdade, por exemplo, de criar. Quem cria é Deus. Eles são co-criadores. Agora, a gente pensa assim, eles têm liberdade absoluta, mas dentro daquilo que é da lei. Então, lei sempre vai ter... Então, realmente, liberdade absoluta? Absoluta, não. Porque nós estamos... Mas aí é o seguinte, Hermínio Miranda falava uma coisa muito interessante. Aliás, vou mudar, né, Hermínio, não. Vou falar primeiro de Leão Deni. Leão Deni fala assim, que quando as leis divinas estiverem projetadas na nossa vida, não tem nem nada que você coloque assim, é proibido pisar na grama, é proibido fazer isso. Porque isso já está dentro de você. Você não pisará na grama. Você não faz mais aquilo, porque aquilo você já entende. Então, você tem a liberdade de não fazer porque você entende. Porque entende. Então, olha a liberdade, como que ela funciona de um jeito ou de outro, né? É. Agora, exatamente se é uma questão de evolução, nós dependemos dos mestres que nos ensinem. É, claro. Em tudo. Tudo. Se for família, faz. Se for religião, quem sabe mais. Como você declarou agora, por exemplo, aqueles que têm uma responsabilidade maior, Emmanuel, André Luiz, são aqueles que vão dirigir o movimento. Então, nós estamos também vinculados a esses caminhos de aprendizado, não é, Sueli? É verdade. Nós temos que entender isso, porque se você for olhar a evolução do livre-arbítrio, porque quando fomos criados por Deus e éramos homens e mulheres das cavernas, o livre-arbítrio era zero. Ainda não tinha começado. Aí começamos. Um bebezinho, por exemplo, aparentemente ele não tem livre-arbítrio nenhum, porque ele depende dos pais, ele depende de todo mundo. À medida que ele vai crescendo, o livre-arbítrio vai ampliando, até se tornar adulto. Aí é mais... Isso é uma boa explicação. Não é mesmo? Só vai ampliando, não é questão de independência carnal, mas independência evolutiva, não é? Sim, sim. Intelectual e espiritual que vão caminhando. É claro que a intelectual antecede a moral, né? A parte moral. Espiritual, então, mas aí o espírito que começou lá daquele zero, aquela caminhada, o nenenzinho que hoje é um adulto, tem mais liberdade. Mais liberdade que o homem das cavernas, mas tem liberdade. Porque ele agora pode criar aqui no planeta, não é? A gente sabe que pensar é criar. Então ele pode pensar e criar qualquer coisa, não é? Mas dentro daquele limite, não ultrapassando o limite. Tem um limite, tem uma lei, tem tudo. É assim, a liberdade é assim. Quer dizer que ela estabelece os limites de acordo com como nós a conquistamos? Sim. Deveria, não é? Nem sempre isso acontece. Nem sempre, não é? No livro dos Espíritos tem aquele exemplo. Um homem pode estar dentro de uma cela, prisioneiro, mas o seu pensamento pode estar em liberdade. Através do pensamento ele é livre, mas fisicamente ele está preso na cela. Por isso, por exemplo, quando se falou que o Chico falou que o Brasil era a pátria do evangelho no coração do mundo, então, disseram, mas como existe tanto transtorno no Brasil, e o Chico responde no pinga-fogo, depende dos brasileiros, porque ele só será a pátria do evangelho de acordo com como os brasileiros procederem, não é? Sim, é verdade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Cé do metrô. Voltamos conversando com Sueli Caldas. Por isso, por exemplo, quando se falou que o Chico falou que o Brasil era a pátria do evangelho no coração do mundo, então, disseram, mas como existe tanto transtorno no Brasil, e o Chico responde no pinga-fogo, depende dos brasileiros, porque ele só será a pátria do evangelho de acordo com como os brasileiros procederem, não é? Sim, é verdade. Eu recebi uma vez uma mensagem de Eurípides Bassanulfo, no ano de 1983. Ela circula até hoje, hoje em dia, nas redes sociais e tudo. Essa é uma mensagem do Eurípides Bassanulfo, e ele termina dizendo assim, a última frase, que o Brasil só será o coração do mundo e a pátria do evangelho, se este evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Senão, não vai ser. Então, nós temos que entrar dentro dessa caminhada. É. Então, o livre-arbítrio é uma coisa que se fala muito e se tem usado realmente com exagero. Por exemplo, há países que defrutam de liberdade, no entanto, promovem-se barbarias imensas, não é? Esta liberdade faz com que eles tenham o direito de fazê-lo. Onde está o livre-arbítrio desse intelectualizado que dirige esse país? Pois é. Aí a gente fica dentro desse esquema que ora é para um lado, ora é para o outro, dependendo também de quem está dirigindo. Dependendo das circunstâncias e da vontade de quem está dirigindo, que no uso do seu livre-arbítrio pode ser o seu livre-arbítrio do próximo. E assim vai indo, não é? Por exemplo, numa casa espírita. O espírita é o que mais usa, porque as outras religiões cerceiam mais. Isto pode, isto não pode. A casa espírita tem o cuidado de não fazê-lo. Você pode ler tudo, deve ler tudo, mas tem que absorver o que pode. Você pode fazer tudo, mas tem que tomar cuidado que lhe convém. Até onde vai se cercear a liberdade da casa espírita, então, aos frequentadores? É, a casa espírita, eu não creio assim que a casa espírita, ela não tem essa função de cercear coisa nenhuma. Por exemplo, uma pessoa vai em uma casa espírita com roupas inadequadas vestida. Ela não tem ainda o bom senso de saber que ela pode ir assim na praia, mas não numa reunião de evangelho. Os anjos de fora, algumas casas espíritas colocam uma plaquinha, um cartaz dizendo, você está numa casa de oração, evite determinados tipos de vestimentos, avisam, entendeu? Ninguém vai expulsar também uma pessoa que foi com uma roupinha um pouco mais curta, ou um decote maior, mas também a pessoa mesmo, ela não vai se sentir bem. Porque a nossa liberdade, quando a pessoa tem consciência disso, ela própria é que vai exercer o controle da liberdade. Por quê? Se ela não pode isso porque não convém à sociedade, ela entende aquilo. Agora, tem gente que rompe isso e vai enfrentar a sociedade, porque acha que ser livre é assim, é enfrentar, é fazer tudo que é errado. Aí está uma pergunta, aceitar a pessoa como ela é é uma coisa, mas quando ela enfrenta a liberdade do outro, ela está automaticamente provocando a sociedade, não é? Sim, ela está procurando exatamente isso, provocar. Vamos dizer, escandalizar. Como diz o evangelho, o escândalo existe, mas há de quem promove. Não é só esse escândalo de trajes, mas é escândalo moral, escândalo de ideia. Que, aliás, hoje está acontecendo muito. Muito, é por isso que nós... Escândalos morais. Morais. Que é para escandalizar. Ideias absurdas. Ideias absurdas, é. Que você não poderia jamais fazer isso, colocar numa internet uma agressividade ou uma coisa. Você está fazendo com que o livre-arbítrio da outra pessoa está sendo provocado. Ela pode fazer. É, aí sabe o que é o argumento? Desliga a TV se você não quer ver isso, argumento. Agora, acontece que se voltar contra os valores morais e espirituais das criaturas humanas e começar a trazer situações que a sociedade como um todo levou milhares de anos para poder controlar determinadas situações que eram, vamos dizer, de desregramento total? Claro. Hoje em dia tem as leis, hoje em dia tem esses critérios. Nós temos que cuidar da infância. E a infância está aí sendo contaminada com ideias as mais absurdas possíveis. Um excesso de liberdade de quem não poderia tê-la, que é o adulto. É, é verdade. E outra coisa, querer entrar na lei de Deus, Deus determinou que as coisas são assim. Agora, a pessoa pode agir do jeito que ela quiser, dentro da sua liberdade enquanto pessoa encarnada. Agora tem o seguinte, daí querer contaminar os outros com as ideias que lhes são próprias é diferente. É diferente, a pessoa pode mostrar-se do jeito que ela é e aquele que está sendo, que gostou daquilo, afinizou, vai seguir. Agora, incutir, ensinar, instruir, tudo da forma como a pessoa pensa, aí é diferente. Aí é diferente. Nós somos um país que, recentemente, nós poderíamos dizer, porque o Brasil é bastante novo, né? Saímos da escravidão. Era uma liberdade cerceada, terrivelmente cerceada a escravidão. Você acha que nós estamos nos escravizando ainda às ideias dos mais poderosos? Sim. Eles, pelo menos, procuram escravizar o povo, né? Ainda torná-lo submetido a ideias que, para eles, são certas ou convenientes. Porque, às vezes, são convenientes, não são certas. Sabem que não são corretas, mas são convenientes. Então, eles querem que a pessoa haja, o povo e tudo daquele jeito, porque é conveniente para eles. Em qualquer coisa. É, qualquer coisa. Agora, isso que está me preocupando muito é a questão da orientação à infância. Sem dúvida. O que são as crianças? Espíritos imortais. Isso é que falta as pessoas entenderem que a criança é um espírito imortal. É um espírito que tem, às vezes, mais idade do que os próprios pais. É um espírito mais antigo, às vezes, do que os pais. Agora, trazer as crianças para tipos de situações desequilibradas que as pessoas adotam é diferente. Que tipo de liberdade temos como espíritos? Por quê? O espírito vem à Terra. Ele traz uma tarefa. Ele pode fazê-la ou não. Agora, que tipo de liberdade o mundo espiritual nos dá? O livre-arbítrio aqui, depois de encarnados. Porque nós te cedemos, qual é? Nós temos um critério, uma média. Você pode ir até aqui? Daqui para diante, não? Nós sabemos que os espíritos protetores, que cada pessoa tem um espírito protetor. Que antigamente a gente falava muito de anjo da guarda. Hoje a gente fala mais no coapreensão espírita de espírito protetor. Muito bem. Eles não nos proíbem, mas também não nos impedem. Quando a criatura vai descambar por um caminho negativo, eles podem dar algumas ideias. Fazer, por exemplo, a pessoa pensar assim, lembra dos seus pais que te ensinaram a não fazer isso, não fazer aquilo? Suscitar uma ideia. Mas se a pessoa estiver convencida que aquilo ela deve fazer, ela faz. E o espírito protetor não proíbe, não impede. Agora, a lei divina, sim. Porque se estiver na programação daquela criatura, determinados tipos de conduta, de trabalho, pode acontecer um impedimento. Às vezes uma enfermidade, uma perna, uma fratura, uma coisa que põe a pessoa no leito para pensar melhor. É caçar do livre-arbítrio. Não assim, só para advertir, como advertência. O que essa doença está me dizendo? Por que que de repente agora eu quebrei o pé, quebrei a perna, não sei o que, estou aqui no... Para que isso? Para que eu tenho que pensar a respeito disso? Então pode ser uma coisa importante para a pessoa refletir. Mas se ela quiser continuar a perninha assada e ela vai fazer o que ela quer, né? A doutrina espírita, não é, Soli? É tão maravilhosa, codificada da maneira como foi codificada, que nos dá uma diretriz do que deve e do que podemos fazer. É um compromisso. Muita gente acredita que ela veio para... Que nós falemos... Ah, o espiritismo é para falar com os mortos. É muito mais viver com os vivos, não é? É claro. É mais para viver com os encarnados, Soli. É verdade, é verdade. Porque essa vivência, ela é fundamental. Quando o espiritismo propõe a reforma moral, a transformação moral, começa dentro de casa. É verdade. Não adianta você querer mancar para a sociedade que você é uma pessoa finíssima, educadíssima, se dentro de casa a pessoa muitas vezes é um tirano. A pessoa às vezes maltrata a família. não tem o menor respeito pela família, mas aparenta que é. A Jung, Carl Gustav Jung, fala muito isso, não é? Que a pessoa às vezes tem uma máscara. A pessoa, ela se apresenta de um jeito. Mas, na verdade, ela é outra coisa completamente diferente. Sem dúvida. Então, a nossa doutrina, ela nos dá essa noção de que nós temos que vivenciar, começar em nós, não é? Então, começando em nós mesmos, nós vamos burilar aquilo que nós temos, que começamos a sentir que nós dentro de casa somos pessoas muito agressivas. E aí, depois, melhorando isso. Aí, no caso, eu falo da Clélia de Plantier, que é um espírito que dá uma comunicação que está no Obas Póstumas. E ela fala que a pessoa, às vezes, ela tem três formas de se apresentar. Uma, o que ela é, na verdade. A outra forma que ela se apresenta como cidadão. E a outra forma é como ela é espiritualmente falando. Então, a pessoa, ela pode estar fingindo para a sociedade que ela é maravilhosa. Agora, aí você vê como que cai bem com o Gustavo Jung, né? Porque ele fala da máscara. E ele fala, quando a pessoa, na verdade, é um tirano e finge que é uma pessoa finíssima, essa distância entre o que ela é e aquilo que ela finge, ela não consegue esconder durante muito tempo. Porque a distância é muito grande. Agora, a liberdade libera o indivíduo das consequências de suas ações. Por exemplo, como você falou, muitas vezes, a liberdade que se dá a uma pessoa que não sabe ainda desse compromisso de evolução, ela libera a consequência do erro que ela comete? Porque a criança não foi bem educada pelos pais. Ela comete ação na sua adolescência, que não deveria fazê-lo. Hoje, nós vemos muito isto. A irresponsabilidade da família libera a ação do que ela faz? O jovem que comete um roubo ou até um crime, libera a sua ação porque ele não foi cerceado pelo pai? Depende muito, né? Depende muito. Porque, realmente, o Espírito traz nele a lei divina. O que é certo e o que é errado, toda pessoa sabe. Ele deveria saber. Ele sabe. O que é certo e o que é errado, sabe. O que é o bem e o que é o mal, sabe. Então, ele pode não ter sido bem criado pelos pais. Mas a sociedade, o contato com as pessoas, a escola onde estuda, os vizinhos, todo mundo, ali ele vai ver o certo e o errado. Então, se ele comete um crime, vamos dizer, um crime do qual ele se torna. Com 14 anos. Sim, é. Nem assim ele é liberado disso. Nem vai ser. Porque ele já sabia o que é certo e o que é errado. Por exemplo, hoje, a natalidade, nós vemos, a mulher tem filhos porque a família não orientou bem e ela é engravida muito cedo. Ela é mãe e não pode ter responsabilidade e maturidade para criar esta criança. Ela não está isenta da responsabilidade? Claro que não. Como mãe. O bom senso mostra isso, não é? Ela pode alegar que não tem condições, ela pode alegar que a família foi contra, mas ela recebeu aquela criança. Porque existem muitos relacionamentos que são assim, de momento só. Mas ali tem um espírito que quer reencarnar e reencarna. Agora, pai e mãe, o pai foi embora, é um garoto, foi embora. A menina é uma adolescente, adolescente às vezes, né? Então, o que vai acontecer? Esses dias a rede social mostrou um caso fantástico. Uma mocinha de 14 anos foi cantar lá naqueles programas de calor, aqueles famosos. E ela não tem os braços, nem o toco do braço ela tem. E os pezinhos, é que ela toca piano com o pé. E canta com uma voz maravilhosa. Aí, perguntaram a ela, né? Como é que foi que ela conseguiu aquilo? A mãe dela, ela contou que com dois meses de vida, ela foi abandonada pela mãe. Quem pegou foi essa senhora que, na verdade, a criou, né? Então, eles até pediram para a mãe aparecer no palco e aplaudir. Eu chorei, o caso dela é tão bonito que ela vai com aqueles pezinhos lá no piano e toca e canta, que é uma maravilha. Aí, a mãe pegou a responsabilidade. Essa mãe verdadeira, vamos dizer, espiritual, né? E a outra abandonou, mas ela tem compromisso. Você, então, está falando que muitas vezes a necessidade que nós devemos passar pelos degraus para a evolução, através da experiência. Sim, claro. Ah, essa necessidade. Temos. É um conhecimento espírita que aí é um acerto de prova ou uma impulsão para a espiritualidade maior. Sim, pode ser uma coisa e outra, porque a experiência pode dar, fazer a pessoa dar um salto qualitativo. Pois é. Como ela pode afundar também, não é? Não é? Aí entra o livre-arbítrio, a escolha. O livre-arbítrio funciona. E por isso eu estou perguntando. Porque, meu Deus, essa adolescente que muitas vezes erra, o livre-arbítrio dela, onde estava? Às vezes é os hormônios florescendo. É tanta coisa que nós podemos atribuir. Não será até uma falta de educação da sociedade, de proteção dos responsáveis? Tudo isso junto. Acho que tudo isso junto. A questão hormônica, a questão dos hormônios, que eu quero dizer. A questão da educação que recebeu ou não recebeu educação nenhuma. A sociedade, mas, enfim, das contas, aquilo é um conjunto de coisas. Agora, o espírito, por excelência, diante da imortalidade que lhe é própria, esse espírito, ele recebe também durante o sono, ele recebe ajuda, ele recebe orientação, presença do seu protetor. Uma série de coisas podem acontecer para ajudar. E uma série de coisas para atrapalhar a vida da pessoa, não é? Agora, ela tem o bom senso, ela tem também condições de imaginar o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então, nós não podemos acusar só a sociedade. É o conjunto, não é? Hoje em dia, a sociedade, você pode falar o quê dela? Você pode falar que, muitas vezes, vamos dizer, o poder de resolver situações em escolas, em isso ou aquilo, dentro da sociedade, é de muitos que estão nesses cargos. Então, aí, eles são responsáveis. Aqueles que recebem essas instruções são responsáveis e se aceitam, porque senão ficava tudo ao Léo. Agora, os laços que nos prendem a família, por exemplo, eles ajudam ou nos aprisionam? Como é que podemos dispensar deles? Podemos dispensar propriamente, porque se tivermos os laços de família, as orientações, é muito bom, não é? Agora, se, por exemplo, a família é desagregada e a criança só tem mau exemplo, o pai é traficante, a mãe se prostituiu, tem vários homens, aquela coisa. Então, ele tem uma visão, família, muito triste, muito difícil, muito difícil, não é? Então, ou ele segue aquele caminho, ou ele se revolta, ou ele vai acontecer uma opção de coisa que ele pode depois tomar à frente disso. Eu, às vezes, dou o seguinte exemplo, para ver como é que pode mudar a coisa. Uma criança nasce no lixão. A mãe, a criança nasceu lá no lixão. Aí, ela começa a crescer ali naquele lugar. Então, tem alguém, uma mulher, uma pessoa, ou duas pessoas, que vão dando de comida a ele, porque a mãe foge, some. E aí, fica ali. Aquela criança vai ficar adulta e vai ficar no lixão pro resto da vida? Não. Vão surgir muitas mãos, muitas portas, que vão dar a ela a oportunidade de sair do lixão. Sem dúvida. E essa pessoa que nasceu ali, pode um dia estar no exterior. Se recebeu, você vê ali essa menina que não tem abraço. Alguém foi dar a mão a ela, quer dizer, mão ela nem tinha para ser dada, mas a orientação, não é? Agora, a mãe não deixa de ter compromisso. Porque a mãe podia estar ali, dando apoio, e a coisa podia ser muito diferente. Liberdade e livre-arbítrio é tão importante. E a Sueli, hoje, falou sobre família e criança. E o assunto é extenso. Por isso, você estará conosco na próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. E a Sueli, hoje, falou sobre família e criança.